Bom dia, parentes. Daqui a pouco estaremos começando a reunião com o Parlamento Europeu, um momento muito importante, onde nós estaremos aqui denunciando tudo aquilo que nós estamos presenciando dentro do Brasil e vivendo também. Vocês sabem muito bem disso, a não demarcação de nossas terras, da nossa região, o avanço do agronegócio na região sul e tudo mais. Precisamos estar juntos para que nos passe aqui total energia, para que nós possamos, de uma forma bem sintética, colocar os nossos problemas, de fato, dentro da nossa região e dentro do nosso país. Então, nós estamos aqui a oportunidade que, através da articulação dos povos indígenas do Brasil, como sendo o Conselho Terena a base da PIB dentro do nosso Estado, nós estamos aqui representando todos vocês que fazem parte do Conselho Terena. Queremos a força toda aí, juntamente com todos. Então, um bom dia e que nós tenhamos aí uma ótima reunião.